Filho meu Quantas interrogações Anda dizendo até que eu te esqueci Que eu não cuido mais de ti Filho meu Saiba que do teu lado eu sempre estive Quando você caiu fui eu que te levantei Você não lembra mas te sustentei No tempo de escassez Filho meu Você não vai morrer nesse deserto Mas é preciso voltar a adorar Seja qual for a sua dificuldade Logo vai passar Então adore Independente do cenário que estiver Adore Se na abundância ou até no vale Adore Não pare de adorar Adore Mesmo que você não consiga entender Adore Tenho uma bênção reservada pra você O tempo na sua vida vai chegar Mas você precisa adorar Adore que eu cuido Adore que eu faço Adore que eu dou livramento E alivie o teu sofrimento Adore que eu cuido Adore que eu faço Adore que eu dou livramento E alivie o teu sofrimento E alivie o teu sofrimento E alivie o teu sofrimento Você não vê mas eu estou fazendo Então adore Adore Independente do cenário que estiver Adore Se na abundância ou até no vale Adore Não pare de adorar Adore Mesmo que você não consiga entender Adore Adore Tenho uma bênção reservada pra você O tempo na sua vida vai chegar Mas você precisa adorar O tempo na sua vida vai chegar Mas você precisa adorar Mas você precisa adorar